O Brasil chega à marca de meio milhão de médicos, mas com distribuição desigual. Metade se concentra nas capitais. É o que aponta a plataforma do Conselho Federal de Medicina. Quem precisa usar a rede pública de saúde sabe que é preciso ter muita paciência para ser atendido. Especialista nunca tem, demora meses. Tem três meses que eu estou tentando uma consulta com o nefrologista e eu estou na fila de espera. O Brasil tem hoje meio milhão de médicos em atividade. São dois e meio para cada mil habitantes, índice próximo ao de países desenvolvidos como os Estados Unidos. Porém, mais da metade se concentra nas capitais, atendendo apenas a um quarto da população. Os números são da Demografia Médica, plataforma recém-lançada pelo Conselho Federal de Medicina. A radiografia do setor no Brasil, entre outros tópicos, revela desigualdade na distribuição e fixação desses profissionais que prejudicam o atendimento no interior do país. A região norte é a que mais sofre. Um desequilíbrio, apesar do aumento de médicos, que acompanhou o crescimento acelerado de escolas e vagas na última década. Para o Conselho Federal de Medicina, medidas como o programa Mais Médicos são bem-vindas, desde que formados no exterior e estrangeiros passem pela prova do Revalida. Além disso, a implementação de políticas públicas para atrair os profissionais aos locais mais carentes, em vez dos centros urbanos. Fundamental para que essas políticas sejam implementadas, a oferta de infraestrutura de trabalho, como, por exemplo, leitos, laboratórios, condições mínimas necessárias para que o médico consiga atuar e produzir uma medicina de qualidade no atendimento da população carente. Obrigado. Obrigado.